Bom, boa tarde, meu nome é Guilherme e eu faço o doutorado aqui na cultura visual aqui na FAB, na UFG, e quero agradecer a oportunidade de estar aqui de apresentar esse trabalho que foi a conclusão do meu mestrado, que consiste na elaboração de um filme interativo que se chama Paralelas que se cruzam. Tudo começou quando eu assisti esse filme, Delivery to Health. Então, esse é um filme interativo que tem no YouTube, é um filme australiano, a história dele é um entregador de pizza, cuja missão é entregar uma pizza, claro, e aí só que o ambiente, a cidade que ele está, está infestada de zumbis. Então, durante o percurso dele, durante o trajeto, ele vai se encontrando com esses zumbis e ele precisa tomar algumas decisões. Quando ele precisa, na hora da decisão, no momento crucial da decisão, não é ele que toma, não é o empregador de pizza que toma, é você, o internauta, que toma essa decisão. E se você opta pela decisão A, por exemplo, aquela primeira, de repente você pode sobreviver. E se você toma uma decisão, uma segunda decisão, você pode correr. Você tem um tempo, você tem 20 segundos para tomar essa decisão. Então, eu percebi o seguinte, desenvolvi uma estrutura de como que funcionava essa estrutura desse filme interativo, que eu achei muito interessante. Ele começa através de um, por um episódio, durante um certo momento é interrompido, é oferecido ao internauta essas duas opções, dos quais, se você escolhe uma, você continua na aventura, se você escolhe errada, você mora e retorna para o primeiro episódio. Bom, então eu falei assim, é isso que eu quero fazer. E para isso eu fui dar uma estudada no cinema, na história do cinema, e desenvolvi dois paralelos do desenvolvimento cinematográfico. O primeiro consiste no cinema clássico, desde o surgimento da história do cinema, até os dias atuais. A linha de cima, ela consiste nesse, no desenvolvimento do cinema tradicional, o cinema clássico, esse cinema que a gente está acostumado a ver. E essa linha de baixo, consiste no cinema expandido, que é um cinema mais expandido. Que, na verdade, quando eu falo assim, o que é um cinema expandido, você não sabe o que falar, é um cinema que é expandido. É um cinema que ele tem, oferece produções e exibições de forma diferenciada do cinema tradicional. Bom, aí eu escolhi fazer essa área aqui do cinema interativo, eu falei assim, é aqui que eu vou trabalhar nessa área. E para isso eu preciso de uma narrativa. Então, eu fui estudar sobre narrativas, num livro muito bom, que se chama Randall de Holodeck, da Janet, e lá ela discute sobre vários tipos de narrativa. Só que de forma assim, muito aleatória, eu estava achando meio confuso, então eu compilei tudo isso dentro de uma tabela para poder facilitar, ordenar um pouco mais o pensamento. E eu descobri que o Delivery to Hell, que é esse filme interativo que eu tinha que interessar, estava nessa categoria aqui de narrativa multifórmula abirítica. E aí, fui fazer a pesquisa sobre esse tipo de trabalho no YouTube e descobri que haviam vários. Então, isso é muito importante, essa questão da pesquisa, porque às vezes você pensa assim, vamos fazer uma coisa original, genial e tal, e aí quando você começa a estudar, fazer um pouquinho de pesquisa, você já descobre que já tem vários trabalhos que têm sido feitos nesse momento. E aí eu queria fazer mais um, eu queria fazer algo um pouco diferenciado. Aí eu percebi que a narrativa da Lei do Oscópito, que é essa aqui embaixo, eu não contei nenhum trabalho que apresentasse de forma interativa no YouTube. Eu falei, então é aqui que eu vou trabalhar na Lei do Oscópito. Só para vocês terem uma ideia, o cinema clássico, ele consiste em um lindo tempo, início e fim, com os personagens orientando ali nesse lindo tempo. E a Caleidoscópica, ela tem várias linhas, várias tramas paralelas dos personagens. E um dos motivos, são vários motivos pelo qual eu optei, pela Caleidoscópica, eu já falei, que queria uma diferençação. Mas também, tem 11 motivos pelos quais eu fiz dessa maneira, a Caleidoscópica de maneira interativa, mas, dos dois principais que eu acho interessante, é o trânsito do ponto de vista, que quando você está assistindo um filme, ou uma novela, que seja, se você está seguindo aquele personagem, de repente muda para um outro personagem, você não está muito interessado naquele outro personagem, mas você está lá na sala de cinema, na novela, que você está assistindo, você tem que assistir aquele outro personagem. No caso do trânsito, do ponto de vista, não. Se você acha que está interessante aquele personagem, você continua nele. Se você acha que não, você muda para outro personagem. E o segundo motivo é o Star System, que esse sistema quebra, ele provoca uma ruptura do sistema hollywoodiano do Star System. O que é o Star System? É esse sistema de contratação de grandes estrelas para poder te chamar para um filme. e por que que quebra? Porque se você está transitando, vamos supor que você tem um filme lá com o Brad Pitt, e num dos momentos você não está achando muito interessante a trama dele, resolve, você escolhe navegar por um outro personagem que não é famoso ainda. Então o Brad Pitt, de repente, ele deixa de ser aquela estrela, a protagonista daquela história, e passa a ser de repente um porjuvante, ou até quem sabe um figurante, dependendo dos trajetos que você for percorrer. Bom, então aí eu precisava agora desenvolver como seria a minha estrutura narrativa. Então passei a desenhar alguns organogramas, esquematizar, como é que seriam os episódios, alguns dilemas e tudo mais. Isso até foi muito desenhado em guarda-naque de papel, em caderno durante a sala de aula. Eu ficava desenhando para saber como é que ia desenvolver esse trabalho. E aí aqui as tramas paralelas, como é que os personagens iriam se cruzar. Vocês podem ver que ainda não tinha o nome dos personagens, ainda não sabia qual seria a história. Então eu colocava o personagem A, B, C, D, como é que eles seriam os se encontrar. Eu me diverti muito com isso, eu ficava assim, bom, o personagem A vai se encontrar com o personagem B de cima, depois ele vai se encontrar com o D, e assim eu ia brincando com esses personagens. Chegou um momento que eu até estava familiarizado tanto com isso, que eu até estava pensando em colocar os nomes dos personagens de letra A, letra B, letra C. O tamanho era a minha, foi a minha afeição por isso. E aí, cheguei num outro organograma também, que esse aqui, por exemplo, ele chega a um final, são quatro finais diferentes, eu não queria quatro finais diferentes. Então eu cheguei na estrutura final, que consiste em todos os personagens juntos, começaria o filme com todos os personagens juntos, durante, depois de um certo momento eles vão se dividindo, cada um vai para uma sala, para um banheiro, para outra cozinha, e eles vão se espalhando e no final eles convergem, porque eu queria o episódio inicial e o episódio final, eu queria que o internauta chegasse, passasse por eles, por um episódio inicial e final. Mas, durante o restante do percurso, aí o internauta que optaria em transitar. E, para isso, eu precisaria de ter um problema, porque é o seguinte, eu precisaria de tomar um certo cuidado na elaboração disso aí. Como é que eu faria para que o personagem, o internauta não seguisse apenas um personagem? Isso seria um problema, eu queria que ele transitasse por vários personagens. Então, eu trabalhei com a questão de ter vários pontos de vista. se você segue um determinado personagem, ele pode ser, e você chega até o final, ele pode ser bonzinho. Mas, se você segue um outro personagem, você descobre que ele não é tão legal assim. Então, isso é muito interessante, porque vai muito das relações humanas até. Às vezes, por exemplo, eu tenho um grande amigo e tenho uma grande amiga. Só que, essa grande amiga não gosta desse grande amigo. E por quê? Porque, certamente, ela enxerga algumas coisas nesse grande amigo que eu não enxergo. Então, eu quis tentar trabalhar essa questão do ponto de vista diferenciado. E o segundo motivo desses jogos de interpretações seria a elaboração de ganchos, de falsas expectativas, ou expectativas contrárias, de lançar um dilema, a pessoa criar uma expectativa para seguir aquele personagem. E depois, lá na frente, descobri que não era lá, não era isso que ela estava pensando, que isso aqui aconteceria. Então, seria eu. Aí, eu tentei trabalhar com esses dois pontos aqui no jogo de interpretações para fazer com que o internauta navegue. Não fique só algum personagem. Ele navegue por vários personagens. Bom, aí, já tudo definido, não precisava ainda do quê? Da história. Ainda não tinha história. E aí, eu escrevi três roteiros. Não gostei desse roteiro. Foi de maneira muito superficial que eu escrevi, não achei muito legal. Aí, até que por fim, eu escrevi um quarto roteiro, que aí foi muito mais complexo, era mais complexo nos personagens, nas locações, nos cenários e tudo mais. E eu escrevi umas três versões dele. Até que por fim, eu terminei. Falei, ah, ok, ficou bom. E vou fazer isso daí. E aí, estava eu, um belo dia, sorridente, feliz e contente, quando eu encontrei, eu apresentei esse roteiro para o professor Klamar Rocha, que está aqui agora, e ele acabou com o roteiro. Ele simplesmente, ele falou assim, olha, está tudo errado, está cheio de furos esse roteiro, tem muita coisa equivocada. E ainda falei para ele, eu falei, não, mas você está confundindo aqui os personagens e tal. Ele falou, não, está aqui, eu te provo. Ele provou o meu roteiro, que eu estava errado. Então, assim, isso é muito importante até para, quando a gente tem algum trabalho, a gente ter opinião de segundo, terceiro, quarto, quinto, para poder ter uma visão daquilo diferenciada, ou de fora daquilo que a gente está fazendo, porque muitas vezes a gente não vê. E, bom, e aí, claro, fui embora para casa, chorando, triste, e querendo desistir de tudo, querendo pular da ponte. Aí, fui para o Bruno das Lamentações. Onde é que é o Bruno das Lamentações? O Facebook. E aí, eu fui lá, fiquei batendo papo para relaxar, e de repente, me vi batendo papo ali no debate com os amigos, sobre uma exposição que aconteceu aqui em Goiânia, que a Calvare, que ainda aqui lembra dessa exposição, e aí rolou uma pichação, uma obra lá. Então, a gente começou a discutir sobre uma série de coisas, o que era legal, o que não era, o que era arte, o que não era, e, com isso, na discussão, rolou muito esse papo aqui do conflito, do o que é o intervencionismo na arte, o que é o vandalismo, até onde o intervencionismo, essa interferência na arte é intervencionismo ou é vandalismo? Será que o intervencionismo, ele acrescenta, o vandalismo, ele subtrai, ele destrói? Então, virou um papo muito interessante. A questão também do conceito versus encantamento, o que é arte hoje, se é conceito, se é encantamento, porque hoje o conceito passou a ser mais importante do que o encantamento. Muitas vezes até a obra em si, ela já nem importa tanto mais, sim um discurso que é construído sobre a mesma. Então, isso aí gerou um pau quebrou lá nessa discussão. E foi interessante que eu cheguei nessa fórmula aqui, que foi para apresentar para o trabalho. Então, o que é arte? A arte é C mais E mais T, que significa A7, digamos, de uma maneira mais simplificada. Que a arte é igual a criação, que é a visão do artista, mais a emoção, aquela expressão de acessibilidade artística, e mais a técnica, que é a metodologia, a ferramenta e a tecnologia. Eu falei, perfeito, então, ótimo, já tenho morte agora para fazer a minha história. E aí fiz esse meu quinto roteiro, que aí foi o definitivo. Esse quinto roteiro foi finalmente o que concluiu a história. E aí desenvolviu os personagens. O Heitor, ele é um cara, um sujeito mais estruturalista, ele que é o rei, que é o cara que cria a forma da arte, ele é encontrando as concepções da arte contemporânea. Então, esse nome até é Heitor, porque assim, eu até comecei a brincar um pouco com os nomes, porque, o Heitor, na verdade, eu puxei um pouco de toro, então, assim, que ele provoca uma certa trovoada, no meio dessas discussões todas, com esses discursos deles, mais estruturalistas e tudo mais. O Hamilton, ele é um pintor, então, assim, a Mil Tons, foi mais ou menos, uma brincadeira, já que ele é pintor, ele trabalha com vários tons. E aí já defende, mais essa questão da arte contemporânea, do intervencionismo e tudo mais. Tem ele, vocês podem ver que ele é o rosto do Heitor. A Hecília, que já é uma garota mais descolada, descontraída, só que pode um de caráter um pouco duvidoso. e a Ellen, que é uma garota mais traquina e moleque, mas ao mesmo tempo moleque, mas ao mesmo tempo bonita e sensual, tudo mais. E a Eloisa, a Eloisa é super divertida, ela é uma pessoa mais zen, ela é conectada com o cosmos, ela sempre de bem com a vida. Tudo para ela está bom, ela concorda com todo mundo, ela é assim, ela vai de acordo com o evento. E aí, não sei se você é parado, mas todos os personagens têm a letra H, porque, começa com a letra H, porque são, eu quis fazer uma analogia de duas paralelas, que se conectam, que é o que o nome traz, das paralelas que se cruzam, das paralelas que se conectam. Então, por isso que, coloquei o nome de todos com um H. E aí, tem aqui um ensaio do filme, aí, que eu já tinha convidado meus amigos, para participar, a gente foi todo mundo para uma casa só, o filme foi todo mundo, isso foi muito bom, porque a produção, a logística toda, a produção ficou só numa casa, então, foi, simplificou um pouco o processo. Aí, está a gente aqui, fazendo os primeiros ensaios, passando o texto, para a gente começar a gravar. Aqui também, já começando a fazer as primeiras cenas, todo mundo com papel na mão, inclusive, está todo mundo meio gravado, na hora, quando jogou o papel fora, aí, que a coisa fluía um pouco mais. E, essa é uma das cenas finais, do filme. Deixa eu ver, ainda tem cinco minutos, acho que dá para te apresentar um pouquinho, do vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Então, estou só para apresentar aqui, nesse momento aqui, eles estão, eles começam a discutir sobre a exposição, de obras de arte, na cidade, e aí, começa aqui o embate, né? E... vocês viram que é porque aqui, eles podem precisar, o São Cabo de Arte, é um raio, eu vi mesmo, tem muito estado. Ah, inclusive, ali no João, a obra dela já foi fechada. Você está brincando? Cara, eu achei isso genial. Essa é a história de, sei lá, direção artística mesmo, assim, é, deixar o povo se expressar, não é? Eu acho que isso realmente é algo de arte. As pessoas participando, Exatamente. É mesmo. Legal. Uma arte, uma expressão artística do povo, né? Uma arte. Fala, fala, Nilson. Intervenção? Arte? Como é que eu chamo isso? Vandalismo? Vandalismo. Vandalismo. É verdade, é verdade. É, você está achando que você é vandalismo, gente? A estátua pública está na rua, por que a gente tem que impedir o povo de ir lá e se manifestar? Eu não sei, é, para mim, isso é o do chat. Porra, amigo. Gente, vandalismo, a estátua está na rua, um lugar público, o povo tem o direito de se manifestar, para não me entender. E aí a pessoa tem que apontar agora a possibilidade de continuar na sala, nessa discussão dos dois, ou ir lá para a cozinha para saber o que vai acontecer com a L e com a Tercia, né? Muita gente larga a mão dessa discussão chata e vai lá para a cozinha para ver o que vai acontecer com as duas, né? Para saber se elas vão ficar lá namorando. E aí um outro pedacinho aqui, só mais um que eu quero mostrar. Isso foi uma expressão da arte. Arte hoje em dia é só uma testação. Não existe mais aquele encantamento. Sério? Sério. Hoje em dia todo mundo acha que pode ser artista. Você acha que pode ser artista. Você acha que pode ser artista. Todo mundo acha que pode ser artista. Ok, ok, vai. E aí aqui é um ponto interessante que você pode continuar com o Heitor na conversa dele, né? Nas lucubrações dele. Ou com a conversa das duas. Esse aqui é o único ponto assim que você não precisa sair de um espaço, tempo, né? Você não se desloca para um outro espaço. Não vai para a cozinha, não vai passar. Você continua no mesmo local, Só que você fica prestando atenção na conversa dele e não das duas. Mas se você quiser, você pode ir na conversa das duas também, né? Que, inclusive, aqui é até uma falsa interpretação. Ele acha que elas estão falando sério para ele. Na verdade, não é. Elas estão falando sério é para conversa entre as duas, lá. Mas só quem transita pelo caminho delas é que vai saber. Então, é um filme bacana que dá para vocês terem várias vezes, né? Que vocês vão ter sempre novas interpretações. E é isso. Aí aqui é a página no Facebook onde ele está. Se chama Cinema Expandido. E é isso. Muito obrigado. E é isso. 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 Obrigado.